E aí Ah não Uou Olha só, pera ai, tem que dar um mortal Nossa Como é que você faz isso? Calda, calda, calda Toma, toma, toma Toma, toma, toma Caramba, como é que você deu mortal? A nossa comunicação Mortal é o emote do meu avatar mesmo no ponto Macaco na mão É, 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 é Então a gente começa assim ó Calma, vem com um brinco, vamos todo mundo junto Aperta a T Ó 3, 2, 1 Calma, deixa eu só descarregar o do 3, 2, 1 ÊAÊ Que massa, mano Comunicação É, isso aí Macaco E agora? Cara é isso aqui do reft esse jogo É prompt de macaco Nossa, mano esse negócio é andaenc Então Caraca, meu Mano Tem física Por que eu tô achando que isso vai dar ruim Cuidado com os corais Daqui 10 segundos vai vir uma tempestade Rapaziada Caramba, peraí A gente tá indo pra ali pra pegar alguns supplies Algumas recompensas A gente tá destruindo tudo Atropelando Então, perdemos algumas partes Mas a gente tá seguindo o filme forte A gente tá indo bem, tá tudo certo, a gente não morreu ainda Tudo bem, o barco ele aguenta Caramba, tem uma correnteza ali Uou, vai, vai, vai Pega a correnteza Eu quero ver Que radical, mano Manda vez, guicho Não, ainda não Ih, perdemos um quadrado agora Tem que tomar cuidado com as pedras, elas quebram o barco É grande essa jungada Vamos lá, vamos lá Vamos colocar isso aqui Cuidado, cuidado Meu Deus Meu Deus Se segura, se segura Eu vou pra lá, eu vou pra lá Olha a ilha Olha a ilha Os corais, os corais Olha lá, vamos lá Nossa, mas tá clara essa ilha Tá me cegando Ah meu Tá Eita gente, tem um bicho aqui Nossa! Mano! Acabou com o casulo. Nossa, não, não, eu tô bem, eu tô bem, ó. Eu vou socar ele, eu vou socar ele. Pegou a medicina, pegou a medicina. Mãe, você vai se ver comigo? Me ajuda aqui, gente. Por que é isso? Eu tô preso. Eu achei um galho, o galho tá me prendendo, eu tô com torcicolo, God. Sinta a porrada nele, sinta a porrada nele. Eu tô com pouca vida, eu não consigo mais atacar, mano. Que merda é essa? Por que eu tô com... Maldito galho. Pô, esse galho do caramba, tá atrapalhando pra caramba, mano. Nossa, aperta aí, aperta aqui que vocês... Se você tiver com alguma coisa na mão, aperta aqui que vocês colocam... Olha lá, o bicho quer se comunicar com a gente. Se comunicar o caramba, vou ver a comunicação aqui, ó. Pá, pá, pá. Aqui, ó, suco. Porrada, porrada, pronto, pronto, pronto. Aí, ele vai, ele vai, ele vai. Chora não, chora não. Aê, osso. Aí, galera, churrasco tá pronto. Eu tô envenenado. Nossa. Tá envenenado? Aqui. Aí, agora temos um bifão pra fazer churrasco, pra comemorar depois. Ué, eu comi o osso. Tá, é, mas... Vamos levar as coisas pro barco. É, leva os gravetos, porque é recurso, né? Você pega algum item, é só apertar aqui que você deixa na cauda, pra você levar mais um. Hum, inteligente esse macaquinho. Ô, bate na... Aperta F na árvore pra pegar coco e comer e recuperar a sua vida. Tá. Mano, que coco estranho. Ah, eu tô vendo uns cocos ali. Nossa, tem... Não, que coco, eu vou comer a banana aqui, ó. Oamba! O überle! Mentira! A banana tem que sair compartilhada entre os amigos. Shake. O que é isso, que é o... Oooooo! Oooo! O que é isso? O terus professor, frig fabricante né? Vem, vem aqui que agora é só isso mesmo! É nada, é nada! Você sabe nadar? Você sabe nadar? Eu quero ver, ó. Ó, ó, ó. Mentira isso aí. Eu tô morrendo. Putz, eu levo dano na água, mano. Caramba. E esse espinho aqui? Ah, é do bicho. Será que deve fazer com um osso, hein? Ah, eu vou fazer uma madeira aqui. Ah, lá, escureceu. Agora já era. Nossa, eu ia... Mano, por que que você foi apertar a ESC, mano? Cadê o... Calma, deixa eu ver. Eu quero achar mais fruta, porque... Ó, tem outro bicho aqui do outro lado, viu? Essa ilha aqui é maior do que vocês... Opa, achei um baú. Ah... Ah, deixa eu ir no máximo. Ah, lá. Eu fiz um barulho pros gravetos. Boa. Eu tô achando esse jogo tão estranho, mano, o gráfico dele. Tipo, o que que tá acontecendo no céu, mano? Caraca, é tão louco isso. Macaca é um macaco que tá, tipo, mano... O que que aconteceu pra você no céu? Pra mim o céu tá normal. Mano, pra mim tá... Sei lá, mano. Parece que tá fechando um Battle Royale. Ele tá fechando. Caramba. É porque tá fechando o... Tá vindo uma tempestade ali, ó. Meu Deus do céu. Nossa missão é encontrar uma pedra, mano. Precisa achar uma pedra. Tá, vamo ver... Acho que aqui não tem pedra, né? Eu não achei nada de pedra. Dia do julgamento, Lore. Tá. Que isso, aí achou uma pedra, boa? Achei, achei. Foi pra vocês também? A missão? Ela é junta? Eu acho que vai, vamo ver. Coloca no Raft aí. Tá ali Craft a Sharper in Stone. Quer ver? Você faz o seguinte, você dropa, eu pego... Não, eu tenho que pegar a pedra também. Ah, não! É só pegar aqui, ó. Dropa no chão, o outro pega e completa a missão. Isso, isso aí. Agora acho que a gente tem que fazer um Craft aqui. Eu vou procurar mais uma pedra porque ele vai precisar agora de... Tem duas aqui já. É, vou procurar mais uma aqui. Tinha uma no oceano. Tinha uma no oceano. Olha, eu acho que é bom a gente sair daqui porque olha só o negócio vindo ali, ó. É, eu tô começando a ficar meio aflito assim. Esse jogo, mano, tá muito estranho assim nessa parede gigante vindo, mano. Então, esse problema não é a parede gigante. O problema é que tem um tubaro ali, ó. Tubaro? Não parece ser muito amigável. Tubaro. Só se coloca o cinto e vai embora. Vamos embora, mano. Eu queria uma tocha. Mas olha que legal, mano. A gente bota os itens no chão, eles ficam aqui, eles não caem, não tem uma... Ao invés de botar em baú... Ai! Meu Deus, gente! Não! Mano! Por que eu morri? O que que aconteceu que eu morri um frango? Me explodiram que eu morri um frango. O que que eu morri um frango? Eu morri um frango. Na verdade, é um esqueleto de macaco. Vamos levar ele, ó. Mano, eu realmente sou esse esqueleto, viu? Eu tô, tipo, acompanhando ele. Eu só não consigo me mexer, mas eu tô ali. Então, aqui a gente vai levar você numa ressurreição e você vai... Codenote, me revive, Codenote. Vou te reviver. Codenote, tô vivendo, cara. Sou um frango. Por favor. Por favor, não bota um frango. Deixa eu ver aqui. Cara, eu sou um esqueleto agora. Demais. Amei. Meu Deus, mano. Nossa. Seguinte, ó. Ali vai ter muito revívida o Kazoo, então a gente precisa ir pra lá. Tá. Concordo. The storm is rolling. Ó, tem um pedaço da jangada ali. Alguns, né? Eu não sei se dá pra conectar. Olha lá. Monkey. Macaco chega à ilha. Macaco chega à ilha. Macaco chega à ilha. Macaco morto está mordendo. Ah. Mano, eu tô... Não. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô no teu rabo, God. É mesmo, né? Você tá mordendo ali. É, parece que ele tá... Calma, eu vou te levar no marinho. Não! God, no marinho vai morrer os dois, mano. Vai, God, ó. Tá difícil aqui, ó. Tô mordendo teu rabo. Seu sonho sempre foi... Viajar num cipózinho assim, ó. 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 Olha, gente. Olha que momento. Ô, louco. Ô, louco. Olha isso. Mano, não é tão ruim ficar morto, porque você continua no jogo, de certa forma. Ih, eu tô vendo uma peça do barco. Tá louco, cara. Essa cobra aqui. Eita, caramba! Então. Cuidado pra não pegar a cobra sem querer, hein? Achando que esse pó... Rapaz! Aí, ó. Aqui, ó. O que que é isso aqui? Ah! God, cuidado com o Cactus! Quase morreu. Vem, Cazum. Vem, Cazum. Ô, Cazum. E aí, deu ruim, hein? Travou o jogo, errou. Me estravou, sério mesmo. Aí! Oh, yes! Aí, agora sim. Eu voltei, eu voltei, God. O novo macaco entre nós. Caramba, meu. Mano, tem alguma coisa genética aqui, ó. Andy Rowdy. A cobra, a cobra! Finalizar rodada. Mano, eu vou socar essa cobra até ela morrer. Que merda é essa? Sai! Sai, 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 sai! Eu não sei que merda é essa, mano. Ai, a cobra vai me matar agora. E abrir um menu. Aperta no, aperta na força. Travou meu jogo! Ai, já sei o que eu tenho que fazer. Mano, merda. Você tá de zoeira, né? Ah, destravou agora. Sabe o que eu disse? Eu preciso desativar minha câmera no Windows pra não bugar, peraí. Por gerações, os macacos... Não sei mais. Ó, eventualmente a comida ficou pouca. Os macacos decidiram ir para os oceanos. O melhor... Em algum lugar no oceano, Atlante! Atlante, é só isso, Atlante. Atlante! O caso lá, a tela de carregamento. Hurry up, Nub, hurry up. Uma cajaquinha no PC. Quer pilotar o barco pra vocês verem como que é? Não. Vai pipir no piloto? Não. Não, melhor ainda, porque eu não queria mesmo. Vambora. Eu tô desativando minha câmera pro meu Roblox não bugar. Bizarrammente, quando minha câmera tá ativa no Windows, ele buga. Ah, se a gente consegue pegar um pedaço de stick, a gente afia e faz arma. Ah, tá. É, a gente usa dentro dessa pedra aqui, né? Que a gente fez. Nossa, não pulem. Não pulem andando, viu? Vocês vão... O personagem vai pra trás. É perigoso. Guess, guess, guess. Não, 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 não. Tá, a gente precisa descobrir como assar essa carne aí, né? Ai! Olha lá. É motorista. 10 bananas, tá? Aqui tá sério e não tem medo de morrer. Acelera o motorista. Aqui tá sério e não tem medo de morrer. Olha o macaco chegando à ilha. Batindo a cobra. Bati na cobra, bate na cobra, pum! Nossa, eu levei um bote aqui, gente. Nossa! Cadê você? Voltei, voltei. Nossa, mano. Vamos embora, vamos embora. Tomei de envenenados. A gente precisa fazer muito uma fogueira e assar isso aqui, meu. Alô? Aí, ó. Pedaço de madeira deriva. Posso colocar isso no barco? Dá, coloca aí, encaixa aí. Nossa! Caramba, mano. Que encaixada. Não quer mesmo, né? Não quer mesmo. Pior que isso parece tão bugado. Não tá... Nossa! Aqui, ó. Pronto. Quebrou! O que é isso? O que aconteceu aqui? Será que é porque tá batendo na... A gente meio que botou em cima da ilha, daí derva dano porque tá em cima da ilha, batendo na terra? Eu descobri que dá pra fazer um sharpened stick. Precisa de... Formante stick, né? Então... Cadê os sticks que a gente pegou? Eu vou morrer! Dá pra fazer umas coisas... Vem cá, vem cá. Come essa fruta medicinal aqui, ó. Crafting. Que isso? Um macaco ou um cachorro? É um macachorro. Um macachorro. Tá, vou fazer uma espada aqui, ó. Ó, galera, eu vou deixar uns coco na nossa barca. Pega um stick e faz craft de uma espada aqui, ó. Espada... Se a gente achar aí... Ah, osso dá pra fazer também. Dá sete de dano. Coisa que tem um monte de osso aqui, né? Nossa! Agora sim! Olha isso! Mano, alguém tá fazendo macacada. Ele tá atacando coisa lá. Ah, era isso que tava destruindo, eu acho, o nosso... O nosso barco. Era essa flor aí, essa planta louca. Eu matei ela com a espada. Tá, peguei mais uma gorda e banana. Aperta aqui! Mano, o rabo ele segura! Mano, eu caí, gente. Durinho, mano. O rabo durinho do macaco. Infelizmente... Não sobrou uma cacada pra mim, tá? Meu Deus. Não sobrou o quê? Não sobrou uma cacada. Eu tô aqui na água, aqui, aboiando do seu lado, Cazanha. Mentira, você... É sério. Você não tá, não, né? Não é possível. Do outro lado, do outro lado. God! Não, vem cá. Vem cá. Vem aqui no meu rabo. Agora, ó. Agora eu vou te levar e você vai... E a gente achar um revive. Ó, eu tô com uma espada. Escuta outro macaco falando. O macaco tá grifado. O macaco tá passando mal, Tadinho. Ó, ó. Parece que eu não tô amando lá. Pior que eu também não tô lá. Meu macaco também não tá muito bem, ó. Ó, naquele lá da frente ali, parece que tem um revive ali, hein? Daquela montanha. É, vamos lá, vai. Vamos lá, logo. A tempestade tá chegando. Meu Deus do céu. Vem, vem. Eu vou querer... Deixa eu dirigir. Eu quero ver como é. Vai, vai. Tá na hora. Chegou o momento. É medo. Preparados? Relaxa, galera. Me leve, me leve. Nossa, olha onde tá já a tempestade. É, a tempestade avança muito rápido pra você não ficar... Ó, ó, ó. Macacana, ó. E a tempestade tá chegando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pô, vem fazer graça. Acelera, acelera. Corre, corre, corre. Pega, pega a correnteza. Pega a correnteza. Vai, meu merda, correnteza. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Yes. Correnteza salvou, mano. Correnteza salvou muito. Ó, já tem mais uma ali, ó. Vocês vão ver o que é velocidade. Cadê a vela no meu barco? Por que sumiu a vela? A vela? A vela, não, é pra ela não ficar na sua frente mesmo. Ah, tá. Nossa, quebrou, mano. Ó, eu acho que tem revive nessa ilha aí. Nossa! Nossa! Mano. Eu tô vivo. Mano, eu entendi. Agora eu entendi o que o outro macaco tava tentando falar, mano. Agora eu entendi o que o outro macaco tá aqui do nosso lado, gente. Meu Deus do céu. Tubarão, isso daí é um... Nossa, pô. Meu Deus! Gente, mas eu não posso parar até essa tempestade do caramba. Tá, vamos continuando. Vamos continuando, a gente já vai achar um lugar pra reviver você. Ah, tem um reviver do lado esquerdo ali, ó. Tá brilhando. Ah, eu tô vendo, eu tô vendo. Vamos lá, é lá mesmo. Vai lá, você consegue, casal. Um macaquinho, um macaquinho da sorte. Sua missão é essa. Meu Deus, mano, tem um cavalo marinho de pé... Nessa direção que você tá olhando ali, ó. Enorme ali, ó. Nossa, tô vendo ele ali! Parece um Guiraiados, mano. Meu Deus, pokémons! Ah, macaco chega à ilha! Tá, vai, 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 vamos... Nossa, vai! Ai, me leve, me leve! Vamos, vamos, vamos! Precisamos salvar nosso amigo macaco, Godenote! Ó, baú, ó, baú! Você passou por um baú aí, ó. Aê! Não tem de bom. Tem nada. Cuidado com as pedras. As pedras aí, meu. Tá louco, eu só quero te reviver logo. Ai, 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 ai! O bicho me olhando, ó, o bicho me olhando ali! O bicho tá curioso, o bicho tá curioso. Mano, então é tipo, o que é isso? Isso é um macaco, mano? Ali, ó, do lado direito, Kazum. Tô vendo, tô vendo. Do lado direito aí, eu tô tentando. Isso, boa! Aê, caramba! Aê! 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 Cara, não sei o que foi isso, mas... Bom que ele te reviver, ó. Obrigado, obrigado. Agora eu vou fazer. Tem um dropon osso afiado do baú aqui. Ah, era afiado? Era osso? Ah, eu ignorei. Eu achei que era a mesma espada que eu tinha. Pega aí pra você. Eu tô com o machado. Tem craft aqui. Eu vou levar isso aqui pro nosso barco. Achei um negócio de craft diferente aqui. E tem mais jangada aqui espalhada, viu? Dá pra gente pegar essas jangadas e juntar no nosso barco. Como é que vocês subiram aí? Ah, é coisa de macaco, né? Ah, mano, cadê? Cadê meu negócio? Ah, mano, eu perdi minha espada. Você acha que macaco conta a história aqui? Pick up? Eu vou aumentar nossa jangada aqui porque, né? Aconteceu. Meu Deus do céu. Você não pode realmente encostar nas pedras aqui, né? É, mano. Conta aí. Tem uma parte aqui da jangada que eu vou... Ah, entendi. Você chega perto e clica o... Não é pra apertar aí, entendeu? Também tava fazendo isso. Isso explica muita coisa. Ó, tem um lado dele aqui que tem três coisas pra trazer, pra levar. Três coisas? Tá. É, eu tô levando uma já. É, onde tá aquele bicho, viu? Tá, eu tô levando uma espada. Pega aqui, ó. Pega aqui, olha. Ah, obrigado. Vou dropar esse aqui, então. Nossa, de osso. Ó, ó, ó. Parece uma pipa. Parece muito que você tá segurando uma pipa. É, galera. Ó, vem aqui, ó. Ó lá, ó. É agora. Tá curioso, amigo? Nossa. Nossa. Quase fui já. Cadê o... O Pepins? Tô aqui. Pô, eu vou levar o barco aí, mas pra agilizar, né? É meio demoradinho de... Boa, boa, boa. Levar essas coisas. Tô com muita pouca vida. E agora eu vou me vingar e toma. Aí, level 2. Nice. Eu queria muito comer esse bifão. Só que eu queria comer ele assado. Não tem... Então, a gente precisa de um... Ah, é, já sei. Macaco come assado? Cara, a gente... Aí a gente come. Bom, fala. É... Não é pedra que a gente precisa. É o quê? No... Naquele negocinho que o André fez de pedra, ele mostra o que precisa fazer com a fogueira. Campfire, ó. Precisa de flint. Um flint é igual ao Campfire. Ah. E um stick dá pra fazer branched raft. Dá pra fazer mais expansão do raft com um stick. Gente, tempestade tá chegando. Mentira. Eu tô só... Mentira! Mentira! Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tá que pior que tá chegando mesmo, mano. Ó, come... Come uma manga aqui, ó. Calma a boca aí e come uma manga logo. Vou comer manga pra recuperar a vida, porque o negócio tá demais. Meu amigo. Tava em tempestade? Come uma manga, come. Agora que a gente começou... Alguém tem uma sopa de carne? Ah, dá pra pescar aqui, ó. Pegaram um raft que dá pra... Pra pescar, ó. Tá, acho que a gente já pode ir pra outra ilha, pra ter mais tempo de... Vambora. Tem que manter... Véia. Pesqueia. Ó, 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 ó. Ó. Vocês têm isso aqui? Ó, eu faço coelho, ó. Hum... Pô, mas não tem pra onde ir. A tempestade tá em todos os lugares, mano. Não, então... A gente tem que ir lá pra cima. Ah, a gente tem que ir no DNA! Pô, caramba. Vamo lá. Vamo lá, vamo lá. A gente tem que evoluir! Cara, a gente tá evoluindo! Corre, corre, corre. Meu Deus, como vai chegar lá se a tempestade chegou? Nossa, mas foi demais também, né? Vamo lá, vamo lá. Força. Putz, eu caí. Bora, bora, bora. Nossa, eu caí. O macaco não gosta de chuva, né? O macaco não gosta de nada. Ah, o macaco começou a chorar aí, ó. Aí chorou. Depois de 12 milhões de anos... O macaco chorou muito. Nossa, senhora! Nossa, mano! O macaco encheu um pouco. Nossa, tem até macaco caído no chão aqui. Exato. Caramba, ó. Tem que ir no XP. Caralho, que legal! Mano, já criei a outra aí. Vem, galera, vamo. Bora! Aí, agora a gente sabe o que tem que fazer. Nova aventura, nova macacada. Vamo embora. É isso. Pega aqui, ó. Já pega aqui e já... Que isso? Que pega aí, o quê? Você tá louco? Macaco não brinca, cara. Brinca aqui, ó. Olha isso. Macaco na mão. Mini macaco. Só porque tem uma água. Macaco não gostar de chuva. Macaco vai bater no bicho! Eu vou bater no bicho! Vai uma pau! Ai, ai, ai! Caprula. Vai conseguir um stick já. Já vou fazer um craft aqui de espada. Dessa vez aqui vai ser diferente. Ih, não tem como fazer aqui. Tem que fazer a pedra. Tem que fazer a pedra antes. Eu vou fazer então só um... Vê se alguém encontra uma pedra aí. Se bem que eu acho que dá pra matar ali na mão. Esse bicho é fácil de não levar dano dele. Achei pedreiro. Não tem como... Fazer fogueirar. Boa! Macaco feliz. Macaco levou o dano. Mas macaco sabe que vai ter pedra pra fazer vara. Esse macaco tá demais, né? Macaco... Macaco tá morrendo. Macaco mata, bicho! Macaco gostar. Vai tirar essa vara da mão, seu macaco inútil! Imbecil! Saco! Quase morri por causa disso. Pô, eu ia matar o bicho, daí ele pegou a vara do chão e não conseguiu dar dano. Me dá esse bife aqui que eu fiz uma flasqueira ali. Macaco, tem muito estresse! Macaco bravo vai comer carne assada. Vai comer macaco não. Vai comer... Aqui, ó. Crafting. Macaco bravo, mas macaco matou bicho. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Casão, você tá ferido. Come aí que agora tá assado. Macaco come bisteca assada. Hum... Tá, eu queria fazer o crafting... Opa, tem um balzão aqui, ó. De diamante aqui em cima. Macaco quer ketchup. É, fiz coisa pra fazer espada. Boa! Tem um pico. Agora temos uma cadeira pro nosso rafting. Olha, olha, mano! Olha o equilíbrio! Olha o equilíbrio do meu rabo! Ó! Mano! Muito zen! Você encontrou a energia. Macaco meditou por 50 anos consecutivos para conseguir mestria do rabo. E agora, macaco rabo duro. Macaco segura coco. Então, você é o rabo duro. É o seguinte, a gente vai ter que determinar o nome pra nós também. Os rabo duro! Eu acho que a gente devia ser os rabo duro, mano. Os rabo duro? Os rabo duro. Faz sentido, porque... Os rabo duro, esse é um bom nome, vai. Meu, tem muito baú aqui de cores, assim, chamativas, entendeu? Rabo duro gostam de cores chamativas. Macaco quer cores. Aqui, ó. Macaco fazer espada. Macaco agora tem espada. Eu vou assar isso aqui. Rafting. Coloca aqui. Eu quero assar esse bifão. Eu vou pegar uns pouco pra gente. Nossa, é muito bom a carne assada. A gente não pode esquecer da parede, hein? Tô levando madeira aí. Da parede da tempestade. É verdade. Mas acho que ainda dá pra pegar mais algumas coisas, hein? Uhum. Então, vamos lá. Os rabo duro continuam a sua vitória. Eu vou fazer barril pra colocar graveto, porque eu não consigo enxergar graveto aqui. Eu achei duas coisas muito boas aqui. Uma tocha. Uma lança tocha. Eu acho que... Ah, você fez, já? Não, eu achei no baú. Eu achei uma espada de espinha aqui. Eu fiz um baú aqui pra gente. Eu não sei muito bem como funciona, mas eu fiz. Você coloca graveto aí dentro. Tá, tá na hora da gente dar um... Eu tô começando a perder neurônio, velho. Tô falando devagar. Tô falando igual um macaco. Macaco está sentindo o rabo tremer. Significa que a tempestade está chegando. Macacos! Retornar a barco! Venha, venha. Rabo está vibrando. Descargas elétricas saindo sentidas pelo rabo. Vem, vem. Siga a viagem. Estou levando só mais uma tocha. Não, pô, tô lá daqui. Norsker! Toma aí, tô chegando. É que eu tô parando pra pensar no que eu tô falando. Boa. Tá sensacional, mano. É uma macacada. Meu Deus do céu. Macaco. Tati, no pôr do sol. Caramba, mas o desenho desse raft aqui tá muito diferente. Tá mesmo, né, mano? Oh, shit! Quase que deu merda agora. Cuidado do tubarão, hein? Tudo bem, tudo bem. Peraí, peraí, peraí. Ah, foi embora já. Não, não, tem esse barulho ali. Vamos ignorar ele, sério mesmo. Oh! A gente acabou perdendo. O macaco aprendeu a fazer manobras radicais. Oh! Meu Deus do céu. Tudo bem, tudo bem. Aquilo ali tava atrapalhando. Oh, shit, 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 shit. Olha o tamanho. Algum macaco ficou pra fora? Porque o bicho tá comendo tudo ali. Negativo. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí. Maravilha. Macaco sente perigo. Cuidado com o coral, hein? Macaco sente saudades de casa. Cuidado com o coral. Mano. O macaco não sabe pilotar. Macaco. Puda esses coral. Macaco é prego. Vai. Macaco é prego. Macaco chega à ilha. Agora sim. Chegou, mano. Bora. Essa ilha é diferente. Macaco cobra! Comei essa banana aqui. Macaco sente perigo, cheiro de cobra. Toma. Ai. Mata, mata. Nossa, dá muito dano nessa espada. Oh! Toma. Parabéns. Tá, vamos levar as carnes. Essas carnes eu acho que é uma boa, gente. Eu vou levar lá pro barco. Podem explorando aí. Tem... Eu vou tentar fazer aqui alguma... Ah, tem mais uma banana dourada aqui. Olha! Nossa. Como é que é isso aqui? One type of item. Tô envenenando. Ué? Ui! Tô envenenado. Tem aqui dentro. Pronto. Mais uma cobra foi de comes, hein? Ah, stick. Boa, God. Ui, caramba, eu tô envenenado. Não! Ah, agora é aqui. A gente matou a cobra tem um bagulho, eu acho. Coisa... Ai, tô indo, tô indo. Eu consigo um bife. Eu vou assar esse bife aqui, vai... Não tem macaco que não fica... Vocês entenderam como funciona esse barril? Eu achei um pedaço do raft pra pesca. Dá pra pescar aí agora. Boa. Vou fazer... Oh, vocês entenderam como funciona o barril? Ele só pode um tipo de item, mas aparece do lado o que que é. Tipo, ó, é de stick esse. Ah, não dá pra fazer mais não. Então a gente tem que fazer vários, um pra cada item. Tipo, um pra banana, um pra... Entendemos. A gente vê o que tem mais coisa jogada no chão. Legal isso. Eu achei massa essa funcionalidade. Macaco fome. Bauzinho, né? Macaco fome. Tem um monte de banana aqui, viu? Eu deixei um monte de banana no barco. Carne. Você tá assando as carnes? Eu tava assando ali, mas eu tava recuperando minha vida. Eu tava envenenando. Eu quase fui de comes. Mas... Teve outra cobra que caiu ali também. Eu peguei o cor dela. Deixa eu colocar aqui mais um pedaço do raft. Não consigo pegar esse negócio. Tá bloqueado aqui. Eita! Nossa, que susto. Meu Deus, achei que o barco tava quebrando. Tá, a tempestade tá chegando. A gente tem que descobrir como chegar lá no topo também pra pegar esse DNA, hein? Ixi, então... Ah, a gente tem que ir pra lá agora, então, de uma vez. O DNA é o fim mesmo. É tipo, pra gente ir pra próxima fase. Exato. Então, assim, a gente tem que largar tudo mesmo agora e ir pra lá. Porque senão vai vir a tempestade e acabou. Cara, mas que lugar de sonho, não? Uma peripécia. Mas eu acho que eu não encontrei aqui o caminho. O macaco está perdido. O macaco não tem compreensão mental suficiente pra entender essa ilha. O macaco se sente burro, mas ainda esperançoso. O macaco sobe montanha fazendo parkour. O macaco encontra a cobra gigante tentando pegar o golenote. Mas eu não consigo... Opa, tem um raft de... De negócio aqui, hein? Tô chegando aí, tô chegando aí. O problema é esse bicho aqui. Macaco pula pelas alturas, macaco esquilo voador. Você pegou, eu tô sem a minha espada. Você acredita que eu tô sem a minha espada, mano? Tem um baú aqui do lado. É ele mesmo. Eu acho que ele pode dropar um... Pô, você só dropou uma sopa de osso. Nossa, dropou muito bicho. Lá embaixo! Ah, man! Não acredito, mano. Eu caio lá embaixo. Tudo bem, né? Eu não vou lá, não. Então, vamos finalizar. Você caiu? Quase. Acabou a metade do caminho. Calma, eu tô bem. Tá, o nosso raft não tá desse lado, né? Tá lá do outro. Mas a gente tem que finalizar aqui? Tem. É porque a gente achou tanta peça aqui. Deus do céu. Vamos lá. Macaco sentido evolução. Força, macacos querem força. É, força. Dano da espécie. Aumente o dano da espécie. Uá, uá, uá. Caramba. Caramba, que barulho doido de macaco foi esse, mano. Esse macaco é novo, essa espécie é nova. Uá, uá, uá. Com gerações, os macacos prosperaram e evoluíram na ilha. Mas daí alguém pulou a história. E ninguém soube o que aconteceu. Por milhares de anos, os macacos não sabiam ler. Eles pulavam a história. Eles pulavam a história. Eles eram muito inquietos para ouvir a história. Então, eles nunca conseguiram transmitir informação cultural através das gerações. Mas tudo mudou quando eles inventaram os stickers. Caramba, mas isso aqui... Tá, ó. Ó, minha mensagem do dia aqui, ó. Como? Comer stick, ó. Comer... Comer... Tá muita bagunça. Eu vou tentar pescar, peraí. Filosofia do idioma. O que os macacos aprenderam nessa missão? Comer stick, mano. Graveto, graveto. Morder graveto. Morder graveto é o que o macaco ouve na cabeça dele. Min morder graveto. Agora que ele tá mastigando gostoso ainda, ó lá. Necessidade de morder o graveto. Eu vou até trocar o meu, mano. Ó lá. Achou um peixe. Dá pra assar esse peixe já ou tá desbloqueado? Não. Não, né? É isso que eu queria saber. Tá, vamos ver. Mas vai ficar aí como o nosso prêmio. Comer stick. É, deixa aí. Quero comer stick, Goldenote. Você quer comer stick? Por favor, por favor, Goldenote. Deixa eu... Eu preciso muito mastigar o stick. Será que falta nenhum tipo de peixe? Se bem que tem um monte. Tá, a gente tá luxando aqui, ó. Sem dó. Caramba. Eu realmente tô sentindo o meu QI abaixar jogando esse jogo, assim. Eu tô virando... Sim. Eu tô virando outra espécie. Ô, vamos derrubar aquele cavalo marinho ali? Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. Cara, eu... Mas assim, eu tô... Eu tô sentindo que ele é meio perigoso. Eu não acho que uma serpente marinha e parece o Caralhados vai ser de boa. Meu Deus. Mano. Calma aí. Nossa. Nossa! Nossa! Que que aconteceu? Merda, mano. Porra, mano. Malditos U-Boats. Cara, é complicado, mano. Os caras lançam torpedoes no nosso barco. Caramba. Caramba. Bolas. Cadê? Eu não consigo colocar aqui, caramba. Não dá pra colocar em nada. Eu não tô conseguindo nem largar o negócio no chão, mano. Caramba! Peguei o... Deixa eu dar uma resenha aqui. Ai, mano. Caiu embaixo do mar. Não tem como conectar? Não, né? Não. Então, a gente vai ter que... Tá precária a situação. Depois de serem atacados por um U-Boat alemão da Segunda Guerra, os macacos agora tentam fazer seu barco não afundar. Infelizmente, eles não são tão páreos ao torpedo. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Mano! Não é torpedo, tem bomba embaixo d'água. É, não, assim, é uma bomba. Cuidado! Nossa! Tá tudo bem, tá tudo bem. Vai, 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 vai! Desgaranhados, desgaranhados! Vamos nessa! Derrote! Nossa, não dá pra fazer o barulho de macaco na música, não. Esse peixe ganhada contra a gente. Ele já tá caindo, né? Já tá caindo. Morri! Aí, caiu! Aí, ó. Porra, galera! Não, assim, não é nada. Quando eu tô lá, levando dano, morrendo, sacrificando minha vida! Deixa eu comer isso aqui pra pegar a cabeça. Cara, tá cada vez menor o nosso barco, cara. Daqui a pouco não vai ter mais. Cara, sério mesmo. Você tá precário a situação. Pô, valeu a pena! Foi, foi. Peraí, deixa eu fazer uma curva aqui. A gente ganhou. Tem um baú ali, Pepino, ó. Consegue pegar ele? Um pulo dramático. Meu Deus, os macacos estão psicologicamente muito afetados depois da situação traumática que foi ver a morte de seu amigo por um garaiados. E agora ele virou um esqueleto falante. E o pior, ele não cala a boca. Deixando seus amigos loucos. O macaco falante calar a boca? Ele seria o... Como é que funciona agora? A gente perdeu a mesa de crafting. Ele deve ser. Então, agora a gente pode encontrar a mesa de crafting na ilha. Tem muitos pedaços de raft que a gente pode reconstruir nosso barco. Ai, que bom. E eu vou ficar aqui. Eu tenho muito raft. Só cuidado com essas pedras. Toda essa pedra aí é... Ah lá, tem uma mesa de craft ali. Pronto. Alguém me leva junto pra não ficar aqui no barco. Não deixa no barco, não. Eu vou te levar pra reviver. Enquanto o... Pega a cobra! Pega a cobra! Pega não, pega não. Pega que os monstros até que estão de boa. A gente consegue matar eles na mão mesmo. Mesmo sem espada, a gente matou um monte de bicho. Arambolas. Aticipar o tubarão, a gente mata se a gente tentar com espada. Sai! E... Aê, vou subir agora. Caramba, o cara é o Ronaldinho, mano. Cadê agora? Acho que o Totem tá ali, né? Não. É o McTyson. É uma árvore. Cadê? Ali é o Totem. Pronto, você será revivida. Aê! Me traga de volta dos mortos. Eu trago conhecimentos secretos do submundo. Eu aprendi a fazer mac and cheese. Cara, não me pergunta não de ver isso. É, mano. O macaco afeta... Ai, caramba! Ai, mandou ele. Ninguém entende a mente do palhaço. Ô, eu caí, quebrei a perna. Ele mandou automaticamente o macaco mordendo stick, assim. Foi tipo, mano... O último pensamento do meu macaco, quando ele achou que ele ia morrer, era tipo, mano, eu queria tanto morder um stick. O último pensamento, antes da falência. Aê, agora tá... Preciso comer alguma coisa agora. Conect, jogo. Dá mó fome morrer. Tá, ele não quer colocar ali no meio, mas... Ó, nosso ref já tá começando. Sai daqui, cobra, vai. Caramba, eu tô comendo muito pouco. Deitado na piscina. Pega isso aqui. Só relaxando. Só. A água não é favorável pra um macaco, tá? Porque toda vez que eu entro na água, eu tô tomando andando. Por quê, né, mano? Por que será? Macaco para pra pensar. Por que macaco não é peixe? Macaco não sabe responder, Guadagnard. Macaco pergunta... Por que macaco não nada? Por que macaco não ser peixe? Por que macaco ser macaco? Por que macaco, macaco... Por que macaco? Macacara ou não macacara? Eis a questão. Na verdade, nenhum macaco pensaria isso. Ele só é macacaria. Toma, toma. Eu já tô subindo lá. Mano, eu só bati nas plantas, mano. Eu tô aqui fazendo expansão no nosso raft. E... Vamos ter um novo raft nas próximas aventuras. Eu tô aqui me matando. Vou tentar pegar uma banana e quase morri de novo. Meu Deus, tô envenenado. Eu acho que eu vou morrer pelo veneno. Ai, meu Deus. Não! Come, come, come. Aguenta. Não tem comida. Não tem uma pedra. Ah, não. Parou. Parou o veneno. Mas eu tô com muita pouca vida. Nossa. Seguinte. Meu Deus. Alguém que tá aí em cima, pega esse DNA porque a tempestade tá vindo firme e forte. É verdade, gente. Eu tô tentando muito. Nossa. Eu tô tentando também. Meu Deus, eu tô fazendo um parkour nunca antes visto na história dos macacos. Vai, então. Eu tô mordendo a pedra com o meu dente. Vai, vai, vai. Corre. Não tá indo. Vai, corre. Eu já perdi quatro dentes, Godenot. Yes. Yes. Foi. Foi, foi, foi. Foi, tá indo? Foi, tá indo. Yes. Eu consegui. Eu consegui. Nossa. Parkour. Foi aí que o parkour foi inventado. Eu pensava que todo mundo ia junto, mas não, pelo jeito. Pelos grandes. Aí, foi, sim. Inteligentes. Amorreto. Cérebros e espécies aprendam novas receitas de artesanato. Vamos ficar inteligentes, então. Macaco precisa aprender. Olha, mano. Um macaco tem conhecimento. Macaco agora sabe fazer vídeos. Agora ferrou. Agora ferrou. Eu acho que o jogo caiu quando ele aparece com o negocinho. Macaco pula a intro. Mano, por que tem a mesma intro sempre? Porque macaco, por anos e anos, ficou repetindo a mesma coisa. Até aprender que, na verdade... Por anos e anos, ficou pulando os anos. Nossa. Meu Deus. Mas a gente não tem embarco. Mas a gente não tem barco. Nossa. Os anos passaram. Não. A gente tá no pedacinho que ficou pra trás. Porque... Nossa. Chacoalha a cabecinha aí, ó, vai chacoalhar a cabecinha. Não, não, vamos até sobreviver. Olha essa situação, mano. Se a gente conseguir sobreviver, a gente tá... Como que a gente não tem vela? Vai ficar nem com o barco também. Macaca é ladrão, macaca é ladrão aqui. Mano, eu tô até com uma pedra no rabo ainda. Mano, não, tá. Deu um raft agora pra vocês. Pronto. Meu Deus, eu tombo. O que era essa porcaria de raft? Jack, Jack. Não, a gente tá náufrago. Não, a gente vai nadando mesmo. Ah, a gente leva dano, né? A gente se afoga. Não, eu vou tentar não... Ih, gente, não vai dar não. Já tá chegando a parede da tempestade. Isso foi o macaquice do jogo. É, foi o macacado isso aí, hein.